Música Eu me movi, que vai do lado, vou dar as periga Eu me movi, que vai do lado, vou dar as periga Eu me movi, que vai do lado, vou dar as periga Eu me movi-vos furikas Eu me movi que vai residir Eu me movi, que vou levar no colores Amém. 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 Amém.